Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a professora Elcimara e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o cálculo de gotejamento de soluções. Para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e também deixe o seu like e o seu comentário. Vamos então a nossa aula de hoje. Então vamos iniciar hoje pela fórmula de gotejamento onde o tempo é em horas. Como vocês estão observando, nós temos a fórmula de gotejamento onde o tempo ele se apresenta em hora, pode ser uma hora, duas horas, oito horas, dez horas. Então é importante a gente saber na questão se o tempo ele se apresenta em horas. Então eu tenho duas fórmulas aqui para a fórmula de gotejamento onde o tempo é em horas. Então nós temos a fórmula para macrogotas, onde eu tenho aqui o volume dividido pelo tempo vezes três. E aí eu tenho também a fórmula de microgotas, onde a gente tem o volume que é o volume dividido pelo tempo. Lembrando que o V, que é o volume, é o volume total a ser infundido da solução. E o tempo é o tempo total da infusão. E três na fórmula de macrogotas é um valor constante, então não vai mudar esse três. Então o que eu preciso saber, quais são as informações importantes para a gente determinar aqui qual é a fórmula que a gente vai utilizar aqui quando o cálculo de gotejamento, né, ele se apresenta o tempo em horas, tá? Eu preciso saber se ele tá pedindo esse esse gotejamento, né, para ser feito em macrogotas ou em gotas, que é a mesma coisa, tá? Ou em microgotas por minuto. Então se eu tenho o tempo em hora, tá? A questão me dá o tempo em hora, então eu já sei, né, que a minha fórmula vai ser volume dividido pelo tempo vezes três ou volume dividido pelo tempo. Para isso eu preciso saber também na questão se ele pede macrogotas ou microgotas, tá? Porque se for microgotas, aí a gente tem ali a fórmula do volume dividido pelo tempo vezes três, que é a constante. Se for microgotas por minutos, aí eu tenho o volume dividido pelo tempo, certo? Agora vamos resolver uma questão para a gente entender como que a gente consegue resolver as questões com base nessas fórmulas onde o tempo ele se apresenta em hora. Então nessa questão, nós temos ali, né, uma questão do ano de 2022 e diz o seguinte, quantas gotas por minuto aproximadamente deverão ser infundidas para que o paciente receba 1.500 ml de soro glicosado a 5% em 12 horas, tá bom? Então eu já deixei aí marcar colocado para vocês em vermelho as informações que a gente precisa, né, para adicionar na fórmula que a gente vai escolher. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o volume, né, a gente tem ali o volume que ele tá colocando na questão, que é de 1.500 ml de soro glicosado, eu tenho o volume então de 1.500 minutos e eu preciso saber o tempo, né, se o tempo ele tá se apresentando em horas ou em minutos. Então o tempo aí na questão é em 12 horas, então eu tenho aqui meu tempo em horas, logo eu preciso saber se ele quer, se ele quer esse esgotejamento em macro gotas ou micro gotas. Então lá no início, no início da questão, ele faz a seguinte pergunta, quantas gotas por minuto, né, então a gente tem aqui ele quer saber quantas gotas por minuto, ele vai infundir 1.500 ml de soro glicosado em 12 horas. Então se eu tenho o meu tempo em horas, eu já sei quais são as fórmulas, né, agora eu preciso saber qual a fórmula que eu vou usar, se vai ser a fórmula de macro gotas ou a fórmula de micro gotas. Então como ele tá pedindo gotas, tá, gotas é referente à fórmula macro gotas. Então eu tenho ali a fórmula de gotas por minuto, onde a gente vai usar, né, a fórmula do volume dividido pelo tempo vezes 3, tá bom? Por que, professora, essa fórmula? Porque ele, eu tenho ali, ó, porque na questão ele pede quantas gotas por minuto, ele não tá pedindo quantas micro gotas, ele quer quantas gotas. Então a fórmula que eu vou usar, que é a fórmula de macro gotas, né, é o volume dividido pelo tempo vezes 3. Então vamos agora substituir aqui os valores que eu já tenho na minha questão aqui na fórmula. Então o volume, quanto que é o volume que na questão me dá? Eu tenho 1500 ml, né, que é o meu volume, dividido pelo tempo, qual é o tempo? 12 horas, né, vezes 3, que é a constante, eu não posso, né, mudar esse 3, porque ele é um valor constante, aí nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos repetir 1500 e aí eu vou multiplicar 12 vezes 3. Quanto que dá 12 vezes 3, hein? 36, tá bom? Então eu tenho aqui 1500, que é o meu volume, e eu tenho 36, que é exatamente a multiplicação de 12, que é o meu tempo em horas, vezes 3, que é a minha constante. Então eu tenho 36. Agora a gente vai pegar esse valor de 1500 e dividir por 36. Então a gente vai obter aqui o cálculo matemático de 41 gotas, porque ele tá pedindo gotas, né, quantas gotas ali por minuto. Então 1500 dividido por 36, eu tenho 41. Então se ele pede quantas gotas por minuto, eu tenho que colocar que são 41 gotas por minuto. Então nas alternativas ali, né, A, B, C, D e E, eu tenho ali a letra D, que traz 41 gotas por minuto, tá bom? Então vamos para a nossa próxima questão. Nessa próxima questão, o técnico de enfermagem, ele recebe uma prescrição médica para administrar em um paciente uma solução de ringue lactato 500 ml em 8 horas. Quantas microgotas por minuto serão infundidas no paciente para que a prescrição seja cumprida? Então vamos lá novamente, né, aqui obter as informações da questão que eu preciso para resolver e escolher qual a fórmula que a gente vai usar. Qual o volume que a questão me dá? Quantos, né, quantos ml ali eu preciso infundir? Então ele diz que o paciente deve receber uma solução de ringue lactato de 500 ml, ok? Então meu volume corresponde a 500 ml. Em quanto tempo, né, qual é o tempo que eu tenho que infundir essa solução? Então ele coloca ali aqui em 8 horas, tá? Então na questão, o meu tempo é em horas, tá bom? Então eu já sei quais são as fórmulas que eu preciso usar para fazer esse cálculo em horas. Agora eu preciso saber se ele quer em macrogotas ou microgotas, que essa infusão seja feita. Então ele pede na questão, ó, quantas microgotas por minuto serão infundidas, né, no paciente para que a prescrição seja cumprida, tá bom? Então nesse caso aqui, ele tá pedindo o gotejamento, né, em microgotas por minuto. Eu tenho meu tempo em hora, então eu já sei quais são as fórmulas que eu tenho para fazer fazer o gotejamento, né, o cálculo do gotejamento em horas. Agora eu já sei que eu quero que esse, que esse volume seja infundido em microgotas por minuto. Então a fórmula que nós vamos utilizar é aquela de microgotas por minuto, quantos, onde eu tenho o volume dividido pelo tempo, tá? Então eu vou só substituir aqui os valores, né, ali conforme a fórmula. Então qual é o meu volume? Meu volume eu tenho o quê? 500 ml. E qual o meu tempo? 8 horas, tá? Então eu vou ali dividir 500, né, que vai ser dividido por 8, que são as minhas horas, tá? Quanto que eu vou ter aqui, né, desse cálculo de 500 dividido por 8? Eu vou ter 62,5 e a gente vai colocar aqui o quê? As microgotas por minuto. Então olhando as alternativas, né, a gente tem ali na letra A exatamente essa resposta, tá bom? Então muito cuidado para questões aqui, no caso, né, ele não fez nenhum arredondamento, então ele manteve ali os 62,5 e aí a gente mantém, né, porque nas alternativas eu tenho esse valor quebrado, mas de repente, né, pode ser que ele peça para fazer o arredondamento desse valor, porque a gente não tem como, né, infundir ali 62,5 microgotas. Como vocês observaram, a gente fez aqui, resolveu aqui duas questões que envolvem aqui o cálculo de gotejamento onde o meu tempo, ele se apresenta em hora. Então uma coisa importante que a gente precisa, né, obter aqui da questão é saber se o tempo, ele tá em horas ou minutos, porque a gente tem a fórmula de macrogotas e de microgotas tanto para o meu tempo em horas, quanto para o meu tempo em minutos, tá bom? Agora vamos para a fórmula de gotejamento onde o meu tempo, ele está em minutos, tá bom? Então eu tenho também as duas fórmulas, né, do meu tempo em minutos para macrogotas e para microgotas. Então macrogotas, qual a fórmula que a gente vai usar? Eu vou usar o volume vezes 20, né, o V que é o volume, 20 que é a constante, dividido pelo tempo, tá? E na microgotas eu vou ter o volume vezes 60, que é a constante, dividido pelo tempo. Então vamos lá resolver algumas questões que envolvem essas fórmulas onde o tempo se apresenta em minutos. Então nós temos aqui uma questão onde foram prescritos 100ml de uma medicação a ser administrados em 50 minutos. Nesse caso, o gotejamento deve ser de. Então vamos lá aqui analisar as informações que eu preciso aqui para preencher a minha fórmula. Primeiro eu preciso saber qual é o volume que eu preciso ser, que vai ser infundido. Então ele me dá na questão ali 100ml de uma medicação, tá? Qual o tempo, né, esse tempo ele tá em horas ou ele tá em minutos? Ele colocou ali, ó, que esses 100ml de uma medicação, né, gente, ele não cita aqui qual a medicação, mas esses 100ml, ele precisa ser administrado em 50 minutos. Olha só o tempo, ele não se apresenta em horas, tá? O tempo é que ele se apresenta em minutos. Logo, eu vou usar, né, as fórmulas que a gente tem lá por minutos. Aí eu preciso saber se é gotas ou microgotas, tá? Então nesse caso aqui, ó, na questão ele não pede se é gotas ou microgotas, tá? Então olhando aqui para as alternativas, todas elas trazem gotas por minuto. Então eu já sei, né, que a minha questão aqui, que eu vou resolver esse cálculo de gotejamento que o tempo está em minutos, eu vou usar a fórmula de macrogotas, que é a fórmula de gotas por minuto, tá bom? Então qual é a fórmula? É o volume vezes 20 dividido pelo tempo. Então a gente vai só substituir agora ali as informações que a gente tem na fórmula. Então qual é o meu volume? Eu tenho 100ml ali, né, vezes 20, que é a minha constante. Isso tudo vai ser dividido pelo tempo. Qual é o meu tempo? O meu tempo ali eu tenho o quê? 50 minutos, tá? Então a gente vai multiplicar 100 vezes 20, que aí eu tenho 2000 dividido por 50. Então 2000 dividido por 50 vai ser o quê? 40. 40 o quê, gente? Gotas por minutos. Porque nas nossas alternativas, a gente tem ali todas elas trazem gotas por minuto. Então eu tenho ali 40 gotas por minutos. A nossa alternativa para essa questão vai ser a alternativa C. 40 gotas por minutos. Entenderam como é que a gente consegue resolver esse cálculo? Então é muito simples. Eu preciso só extrair da questão todas as informações que eu preciso ter para substituir essas informações na fórmula, tá bom? Então eu preciso saber o quê? Se o tempo é em horas ou em minutos, né? Eu preciso também saber se ele pede micro gotas ou macro gotas, que cada uma tem uma fórmula, tá bom? E eu tenho que ter o meu volume para substituir ali também na fórmula. Então vamos para a nossa próxima questão. Nessa próxima questão eu tenho aqui. Considere a prescrição de 100 ml de medicação para infusão endovenosa em 20 minutos. Então quantas micro gotas por minuto deverão ser infundidas? Então observe, eu tenho ali já o meu volume, que é 100 ml, né? De uma medicação que vai ser infundida em endovenosa. E qual o tempo que ele me dá, gente? Ele me dá o quê? 20 minutos. Então esse tempo está em minutos, não está em hora. Então é a primeira coisa que eu preciso saber, né? Se o tempo está em hora ou se ele está em minutos. Então ele está me dando ali, ó, 20 minutos, tá? Ok, então 100 minutos, eu tenho fórmula macro gotas e micro gotas. Agora eu preciso buscar na questão se ele quer micro gotas ou macro gotas, né? Que é a mesma coisa que gotas por minuto, tá bom? Então ele me dá ali, ó, quantas micro gotas por minuto deverão ser infundidas, tá bom? Então, pegando esses valores, eu tenho ali o volume, que é 100 ml, o tempo, que é em 20 minutos. E aí ele quer saber em quantas micro gotas por minuto que vai ser infundido esse volume ali de 100 ml em 20 minutos. Então se eu tenho aqui micro gotas, né, para infundir essa medicação, então a fórmula de micro gotas é o volume vezes 60, que 60 é a constante, dividido pelo tempo, tá bom? Então vamos substituir essas informações aqui na fórmula. Então qual é o meu volume? Eu tenho 100 ml vezes 60, que é a constante, tudo isso a gente vai dividir pelo tempo. Qual é o tempo que ele me dá na questão? 20 minutos, tá bom? Então agora eu vou multiplicar 100 vezes 60, que eu tenho 6 mil, aí eu repito aqui o 20, né, que é o meu tempo, 20 minutos. Agora eu vou dividir, eu vou dividir 6 mil por 20. Então nós temos ali 300. 300 o quê? Micro gotas por minuto. Então qual é a nossa alternativa nessa questão aqui? Alternativa D, 300 micro gotas por minuto. Então nós finalizamos hoje a nossa aula, né, sobre cálculo de gotejamento de solução, tá bom? Então é importante para a gente saber aqui, né, se o meu tempo na questão ele está pedindo em horas ou em minutos, aí eu preciso saber quais são as fórmulas que a gente vai usar. Se é micro gotas, macro gotas, a gente vai extraindo essas informações da própria questão, tá bom? Então eu espero ter contribuído um pouco mais hoje com esse conteúdo, tá bom? É um conteúdo muito cobrado também nas provas de concurso. E aí se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, porque aí você vai estar recebendo também as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau.